As inscrições para o exame de seleção dos cursos técnicos do IFAO foram prorrogadas. A repórter Eliana Gonçalves tem as informações. Eliana. Olha, Cris, são quase 3 mil vagas e pouco mais de 700 só aqui para Maceió. Quem está aqui comigo e com quem eu converso agora para dar mais detalhes é o professor Eduardo Frigoleto, que é chefe do Departamento de Seleção de Ingressos do IFAO. Com quem a gente conversa agora, professor, boa noite. Qual foi o motivo da prorrogação? Olha, o motivo principal é a grande procura. Só para você ter uma ideia, já tem mais de 13 mil pré-inscritos e nós tivemos um pequeno problema com uma parte das inscrições, então a gente resolveu prorrogar. Novidades para esse ano? A gente tem novos cursos? Temos novos cursos, por exemplo, a oferta do subsequente Segurança do Trabalho em Maceió não existia no horário da tarde. Então é uma grande oportunidade para as pessoas se profissionalizarem. E tem uma diversidade grande, né? Quase todo o estado coberto. É, nós cobrimos de Pirãs a Maragujim, né? Pegando aí todas as áreas, todas as regiões, né? Arapiraca, Palmeira, então, assim, é uma grande oferta e cobre o estado todo. Com essa prorrogação, para quem já fez a inscrição e imprimiu o boleto, pode pagar, ter que imprimir um novo boleto? Como é que fica essa situação? Bom, é assim. O boleto está para segunda-feira o vencimento, dia 2. Quem quiser, paga. É esse do dia 2. Se não quiser, se quiser pagar no dia 9, ele entra e gera um novo boleto. E as inscrições foram prorrogadas por dia 6, para a próxima sexta-feira. Só reforçando as inscrições só pela internet? Toda pela internet, no site exame.ifal.edu.br, sem www. Ok, professor. Obrigada pela sua participação aqui na LTV. Bem, então é isso, Cris. Só reforçando o site que o professor acabou de falar, exame.ifal.edu.br, sem o www. Então, quem perdeu, corre lá. A prorrogação, as inscrições que terminavam amanhã, agora vão até o dia 6, próxima sexta-feira, Cris. Cris. Cris.